Fala galera! Hoje aqui, como vocês estão vendo, tem gente de Papai Noel, Mamãe Noel. A gente vai arrumar meu quarto para o Natal. Para arrumar meu quarto, eu vou usar um chaveirinho de ursinha de Natal, um M&M's de Papai Noel super fofo, loja com uma toquinha de Papai Noel também, dois negocinhos para colocar no banheiro, um frufruzinho de estrelinha para colocar dentro dessa caixinha de rena super fofa, um negocinho para decorar e umas chaveirinhas de madeira para decorar o quarto e o banheiro, vai ficar bem legal. Santa Claus is coming to town, Santa Claus is coming to town, yeah. He sees you when you're sleeping, he knows when you're awake, he knows if you've been bad or good, something good for goodness sake. Oh, you better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town, Santa Claus is coming to town, Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town, Santa Claus is coming to town. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado da pequena arrombação no meu quarto. Foi uma coisa super simples, baratésima. A maioria das coisas eu já tinha em casa. E deu pra deixar o clima super de Natal. O mínimo detalhe que vocês fazem já muda bastante o ambiente. Então, se vocês gostaram, curte, comenta, compartilha bastante. E não se esqueçam de votar no Desafio Meles, que eu vou deixar aqui embaixo o link pra votação. Então, é isso aí. Obrigada. Até o próximo vídeo.